Olha um carro que devem ter arranjado dos traficantes. Isto é o meu carro este. O carro é espetacular. O carro é grande por acaso. O carro é espetacular. A CIDADE NOVA 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 Não sei quanto para... Isso aqui, cara... Amém. 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 Aaaaah. Amém. Agora é uma boa coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, mas depois vêm os homens e as mulheres. É, sim, agora. A parte de às seis. Às seis, de parto. É o que eu mais gosto de veréis. É. Já. A gente está sentada a ver, tem que se adormecer, assim se adormecer. É, e aí, você está sentada a ver. Tchau, tchau.